Canto na onda de mar que o vento formou no meu pensamento Trazendo esse sentimento de tudo que foi Canto na nuvem de uma lembrança que avança entre continentes Que toca a canção dolente que cria e destrói Tantos anos que não te vejo, o teu beijo sumiu no tempo Amoroso seguiu seu rumo atrás de quem se amar Quem me avista não vê o medo, quem me toca conhece o enredo Olha fundo e deseja intensamente me acordar Canto na onda de mar que o vento formou no meu pensamento Trazendo esse sentimento de tudo que foi Canto na nuvem de uma lembrança que avança entre continentes Que toca a canção dolente que cria e destrói Música 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 Quem me avista não vê o medo. E quem me toca conhece o enredo. Olha fundo. E deseja intensamente me acordar. Tantos anos que eu não te vejo. Mas amoroso, você seguiu seu rumo. Atrás de quem te amar. Atrás de quem te amar.